Olá, bom dia! Governo Federal amplia teste do pezinho. O exame poderá detectar agora até 50 doenças. Segunda dose de reforço contra a Covid-19 passa a ser oferecida para pessoas com 50 anos e trabalhadores da saúde. E faltam 92 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Segunda-feira, 6 de junho, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde ampliou a segunda dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde em todo o país. Vamos agora a São Paulo conversar com a repórter Érica Pinheiro. Ela traz ao vivo para a gente os detalhes. Oi, Érica, bom dia! Bom dia, Renata! A ampliação do público-alvo segue uma nota técnica do Ministério da Saúde publicada no último sábado. As novas orientações consideram a necessidade de reforçar a imunização para essa faixa etária e também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à doença e, portanto, com maior risco de contaminação. Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu 500 milhões de doses para todo o país, garantindo a imunização de 77% da população com pelo menos duas doses no braço. E aqui na cidade de São Paulo, a aplicação da quarta dose, a segunda de reforço contra a Covid-19, começa hoje. Renata. Tá certo, Érica. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho pra você! E olha, hoje, 6 de junho, é dia nacional do teste do pezinho, exame que é feito pelo SUS em recém-nascidos. E pra marcar a data, o governo federal ampliou para 50 o número de doenças rastreadas. Esta é a Nathalie. Hoje, ela tem 15 anos de idade e, aos 5, foi diagnosticada com a doença do ciclo da ureia, ADCU, uma disfunção no metabolismo que causa paralisia e retardo mental. Nathalie não anda, tem problemas cerebrais e se alimenta por sonda. A mãe, Fabiana, diz que a jovem fez o exame do pezinho ao nascer. Mas antes, o teste só identificava seis doenças e a ADCU não estava na lista. Ela estava se regredindo, ela estava ficando com sequelas e a gente não sabia o que era. Para evitar casos como o da jovem Nathalie, o governo federal vai ampliar, a partir de junho, de 6 para 50, os diagnósticos do teste do pezinho. O exame é responsável por identificar doenças congênitas, que, se detectadas logo no início, podem fazer a diferença no desenvolvimento da criança e ainda evitar a mortalidade infantil. O teste do pezinho é obrigatório para todos os recém-nascidos, a partir das primeiras 48 horas até o quinto dia de vida do bebê. No último ano, o programa de triagem testou mais de 2 milhões de bebês em cerca de 29 mil pontos de coletas espalhados pelo país. Esse teste tripliado, ele vai dar uma qualidade de vida para a família, vai dar uma qualidade de vida para as crianças. E assim falando, no Estado, no governo, vai ser um dinheiro que não vai ser gasto. No Distrito Federal, o teste já é ampliado desde 2011. Aqui são feitos cerca de 300 exames por dia. Desses, cerca de 1% apresentam alterações. Usando método de excelência e equipamentos de última geração, a criança recebe um código de barras para evitar erros no diagnóstico final. Ao descobrir isso a tempo e começar o tratamento no tempo correto, a gente evita que essa doença avance, muda o curso natural dessa patologia e a criança consegue viver bem. Apoiar estudantes na escolha do futuro profissional. Esse é o principal objetivo do Soltec, um aplicativo lançado pelo Ministério da Educação. Ao responder 72 perguntas, o estudante tem acesso a um relatório sobre seu perfil profissional. O aplicativo não utiliza, ele utiliza a internet só para fazer o download. Depois desse primeiro download, ele pode usar em qualquer ambiente, sem a necessidade de internet para encontrar o seu perfil profissional e quais os cursos que são aderentes àquele perfil. O aplicativo está disponível de forma gratuita no site oficial do governo federal e nas lojas das plataformas de aplicativos. Com a ferramenta, ainda é possível personalizar as buscas, utilizando critérios como a localização em que o curso é ofertado. O Soltec disponibiliza informações sobre todos os 215 cursos de 13 eixos tecnológicos que fazem parte do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação. O Soltec faz parte da ação do governo de popularizar a educação técnico-profissional no Brasil. Hoje, segundo o Ministério da Educação, apenas 10% das matrículas no ensino médio estão vinculadas ao ensino técnico. O objetivo é triplicar esse número. Uma oportunidade para os estudantes, é um processo de implantação, vocês estão acompanhando isso, as escolas estão implantando o novo ensino médio e o Ministério da Educação tem trabalhado para que esse processo seja um processo o mais tranquilo possível para vocês. Termina dia 10 de junho a campanha do SEBRAE para a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas que foram feitas durante a pandemia. Em 2020, a proprietária deste salão de beleza precisou de um empréstimo para suprir despesas extras por causa da pandemia. Passou um tempo, não conseguiu honrar o pagamento das parcelas mensais e ficou devendo para o banco. Tudo subiu, está tudo muito mais caro, as clientes não têm mais o dinheiro para vir para o salão, então isso prejudica demais. Em 2021, o saldo de crédito para pequenos negócios foi de mais de 358 bilhões de reais e até março deste ano, a taxa de inadimplência tinha chegado a 5%. Para ajudar na recuperação das micro e pequenas empresas, o SEBRAE está com uma campanha de renegociação de dívidas. Diversas instituições financeiras do país têm oportunidade de fazer um movimento conjunto em favor desse segmento tão relevante para a economia brasileira. O SEBRAE também dá dicas de finanças para as empresas ajustarem o fluxo de caixa. A consultoria financeira dá uma olhada nos custos, nos estoques, ela é capaz de fazer um levantamento da realidade daquele negócio e propor soluções. A campanha vai até o dia 10 de junho e abrange os bancos que integram as operações do fundo de aval das micro e pequenas empresas. A expectativa é beneficiar 14 mil pequenos negócios. Vamos apoiar não só nesse momento, mas em todo o restante do ano para que a gente possa fazer com que essas empresas consigam acessar o crédito e também ter as suas condições de vida financeira estabelecidas. Antônia ficou sabendo da ação e vai aproveitar as condições especiais. Muito oportuno para que a gente continue mantendo os nossos funcionários as portas abertas, então, assim, não tem outra alternativa. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro visitou a cidade de Humuarama, no Paraná. No município, a rodovia que vai facilitar o escoamento da produção agrícola da região está com quase 90% das obras concluídas. Há 60 anos, os municípios de Humuarama e Porto Camargo aguardam a pavimentação do trecho entre elas. São 47 quilômetros e se gastava muito tempo e paciência para percorrê-los. Agora, tudo vai melhorar para quem passa por aqui. 89% do projeto estão concluídos. É um trajeto que está ficando direto, com menos movimento, então isso fica excelente para o motorista. É mais rápido, gasta menos diesel. A realidade é essa, porque corta caminho. Viabilizar o tempo, o tempo de estrada, poder se locomover mais facilmente do ambiente ao outro. Isso facilita bastante. A BR-487, conhecida como Estrada Boiadeira do Noroeste do Paraná, integra o projeto de construção do corredor bioceânico que liga a capital Campo Grande a um porto no Chile. A ideia é viabilizar uma saída pelo Oceano Pacífico para as exportações paranaenses e da região centro-oeste como destino ao mercado asiático. Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou de um evento referente às obras da Estrada Boiadeira. O ato foi no Centro de Exposições de Humuarama. O governo federal vem priorizando obras que agilizem o escoamento da produção agrícola e pecuária em todo o país e gerem desenvolvimento, emprego e renda. A Estrada Boiadeira é uma delas. 540 milhões de reais de investimentos que vão trazer turismo para a região, vão prover infraestrutura, trazendo geração de riqueza e escoar nossa produção com mais eficiência. E ainda no Paraná, os presidentes do Brasil e do Paraguai visitaram as obras da Ponte da Integração, que vai ligar Foz do Iguaçu a presidente Franco, no lado paraguaio. Ao chegar a Foz do Iguaçu, o presidente Jair Bolsonaro se uniu ao presidente do Paraguai, Mário Ábido Benítez, para plantar árvores. Bolsonaro plantou um IP amarelo e Benítez um IP roxo. Em seguida, os dois participaram de uma reunião de trabalho. Por fim, fizeram uma visita às obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai, que vai conectar Foz do Iguaçu à cidade paraguaia presidente Franco. E aqui, essa ponte tão importante, onde vai ter o maior vão livre da América do Sul. São 460 metros de vão livre. Uma ponte que é um símbolo da força de dois países e dessa parceria com a Interelétrica Taipu. As obras da Ponte da Integração Brasil-Paraguai já estão quase prontas, com 84% do cronograma finalizado. A inauguração deve ser em setembro deste ano. Os investimentos de 323 milhões de reais são da Hidroelétrica Itaipu Binacional. Estamos continuando com o legado que recebemos e construindo um legado para as futuras generações. Estamos vendo essa grandiosidade de engenharia que nos orgulha a todos, que vai integrar mais ainda o Brasil com o nosso Paraguai. Assim como já temos a ordem de serviço para uma outra ponte, em Porto Murtinho. Para lembrar sobre a importância da preservação dos recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente realizou ontem uma série de atividades em Brasília. O evento marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem passou pelo local em Brasília, onde as ações para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente estavam sendo realizadas, recebeu uma muda de planta, além de cartilhas e folhetos sobre o meio ambiente. As crianças participaram de atividades educativas no caminhão do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama. Tem aqui o nosso caminhão, que é o PC, é o posto de comando. Ele tem toda a tecnologia, todo o suporte para a gente fazer análise e dar uma resposta melhor no que diz respeito aos combates. Jogos educativos para as crianças, alguns materiais de combate que a gente usa no dia a dia, então para que a população conheça de que forma o Pravi Fogo atua nos estados trabalhando, combatendo os incêndios. O evento também ofereceu aulas sobre energia, palestras e vídeos relacionados ao meio ambiente. E quem levou latinhas de alumínio, pôde trocar por lâmpadas LED, copos ou canudos. Eu tinha essas latinhas justamente porque lá em casa a gente já faz a separação das latas para poder reciclar. E aí quando eu vi que tinha essa campanha hoje, eu já aproveitei e trouxe para cá. As ações para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente buscaram incentivar a consciência ambiental e alertar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A importância é trazer o público mais para perto, tentar aproximar o Ministério, tentar trazer o Ibama e para que a gente tenha como ponto focal o Educa Mais e que a gente consiga disseminar o início das ações do Ministério com outros órgãos, principalmente na integração. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado desde 1973, em 5 de junho. Sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PENUMA, mais de 150 países participam da comemoração em todo o mundo. Se hoje não preservarmos o meio ambiente, nossas futuras gerações sofrerão muito com a falta, tanto da água, como das matas, de tudo, enfim, que envolve o meio ambiente. É isso, a gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri